Olá, salve, salve! Começando mais um Radar ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site www.tve.com.br. No programa de hoje a gente tem, como sempre, muita informação e cultura que confere uma matéria sobre um novo espaço na Noite de Porto Alegre que traz a temática Drag Queen. A gente também conversa sobre arte, terrorismo de gênero e música com a Linda Quebrada, que se apresenta hoje em Porto Alegre no Opinião. A propósito, essa apresentação é dentro do projeto Noites Morro Estoque, onde também se apresentam as bandas paranaenses, orquestra Fiorenta e Mulamba. E são as gurias da Mulamba que estão aqui fazendo som hoje, que farão som conosco aqui no Radar de hoje. Da Mulamba ou do Mulamba? Da Mulamba, né? Com certeza. É da, é tudo lá, né? Sempre há. Pô, essa questão, tipo, já entregou boa parte da ideia de vocês se juntarem. Minas, pra falar um pouco sobre gênero e também fazer som, né? Porque a grande parte de você é fazer som, né? De uma banda sempre é, né? É, realmente. A gente veio aqui pra falar da gente, pra falar do mundo da gente, pra falar pra quem quer escutar a gente e pra quem não quer ouvido, né? Acho que essa é a ideia. Pois é, a música também tem esse propósito, assim. Às vezes, quando a gente tem algum discurso, que a gente sempre fala aqui, pelo menos eu sempre falo, que os discursos políticos, eles são múltiplos e eles são do dia a dia, que a gente faz política de várias formas, com o corpo, com a sexualidade, com o que a gente veste, e às vezes com a arte de uma maneira mais suave ou talvez até mais direta de exercer um discurso político também, né? Essa é a ideia de vocês? Acho que posso dizer que as pessoas e os corpos, né? São politizadas e devem, se não são, devem se politizar, mas não necessariamente defender uma teoria, um ponto de vista político, mas, né? Politizar-se, saber-se, entender-se, expandir-se pra entender o outro. E política, a gente sempre, o que eu falo aqui é a ideia de sair da política institucionalizada e se posicionar com ideias e com atitudes. Às vezes se gasta essa palavra atitude, né? Mas está aí na música de vocês isso, né? Está e estará, né? Está nas que a gente fez, está nas que a gente está fazendo, vivenciando, e vai estar nas músicas futuras. A mulamba, ela tem a ideia de tirar esse nome da lata do lixo e colocar em voga, né? Já que a gente está aí mulambando pelo mundo, então a mulamba está caminhando nesse caminho. E falando por uma voz maior, sabe? Tipo, falando por um todo, assim, sabe? Tipo, eu acho que essa é a ideia maior. Bom, então vamos mostrar um pouco do som aí, por favor. Um som em mulamba pra nós, né? Obrigada, Grito. Obrigado. Obrigado. Ainda carrego teu cheiro no meu travesseiro E os beijos de licortina tu não provas mais Guardei em nossas músicas um fio de cabelo Na caixa da minha vida que o destino traz Ainda bem que moras na caixa preta No colo risco de te visitar Se a chuva vem como eu espero Jogo pra bem longe o meu celular No nosso amor impossível Eu resolvi não me doar Somei minhas metades com teu infinito nada Do que a gente fez vai mudar No nosso amor impossível Eu resolvi não me doar Somei minhas metades com teu infinito E nada que a gente fez vai mudar Eu resolvi não me doar Você ainda mora aqui dentro Os nós prendidos ainda são céus Que rua você se meteu Que vento que te recolheu Sumiu feito a assombração Quem dera eu voltasse no tempo Tiraria teu manto só pra ver Seu chão eu iria perder Que a pele não deixe esconder Ter tua carne crua No nosso amor impossível Eu resolvi não me doar Somei minhas metades com teu infinito nada Do que a gente fez vai mudar No nosso amor impossível Eu resolvi não me doar Somei minhas metades com teu infinito nada Do que a gente fez vai mudar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Beleza, esse é o som da Mulamba Que se apresenta hoje na Opinião Dentro do projeto Noites Morro Estoque Daqui a pouco eu converso mais um pouco com elas E a gente ainda curte mais música Agora tu confere uma matéria sobre um bar Aqui em Porto Alegre Que utiliza a temática drag queen Pra divertir, mas também Pra diversificar a noite da Cidade Baixa E também pra discutir questões de gênero e sexualidade Inspirada no reality RuPaul's Drag Race A Workroom Assino Feminino É uma nova casa que integra o circuito noturno do bairro Cidade Baixa E abraça a ideia de diversidade Fortalecendo a cultura LGBT local com a programação artística De fato ela é bem especial A Workroom nasceu numa mesa de bar Onde a gente teve uma ideia de fazer um bar temático Inspirado no reality show RuPaul's Drag Race E desde então a gente começou a pensar Por que não fazer nessa noite shows temáticos com drags, com performance Por que não de repente apresentar os episódios de RuPaul Durante a noite ao invés de futebol Como a gente tem em muitos bares hoje Exibir os episódios de RuPaul Por que não de repente a gente fazer com que o público Os clientes subam dentro do palco E passam suas dublagens ao invés das drag queens E desde então a gente começou a conversar muito sobre a ideia A gente co-criou muito E hoje a Workroom se consolidou E está sendo incrível o retorno das pessoas Tem todo um contexto das próprias drags que veio antes disso Isso a gente também aborda no bar Não é só o RuPaul Drag Race que é a temática principal Mas tem toda essa questão que a gente também gosta de lembrar Que tem toda uma história desde antes E tem vários elementos Por exemplo, os quadros são de filmes Que veio antes também de RuPaul alguns A ideia era englobar toda a cultura pop de uma forma geral Eu como um gay, assim, eu sou louco por musicais E sou cinéfilo e amo tudo que envolve cultura pop Então a gente resolveu criar noites que homenageassem De musicais, de cinema, até brasilidades, é claro Vai ter também a nossa noite de brasilidades Então a gente tentou englobar um pouco de cada coisa E criar noites para poder estar homenageando elas Eu acho o Workroom incrível Eu acho uma iniciativa fantástica Eu acho que só vem a colaborar Só vem a deixar mais forte a ideia que eu tenho De que realmente a gente vive um momento muito importante Na cena drag Eu me refiro como arte drag Porque eu acho que é uma arte isso que a gente faz Ela é cheia de especificidades É diferente de outras coisas que são parecidas Mas trabalhar como drag queen Tem algumas questões que são bem específicas E eu acho que o Workroom Ele vem justamente nesse momento Em que a cena está fervendo E tem um monte de drag queens Novas aparecendo por aí Tem drag queens que já estão há muito tempo na estrada Como é o meu caso Caso de tantas outras aqui em Porto Alegre E a gente ter oportunidade Mais um espaço para trabalhar Eu acho ótimo A gente escolheu Cidade Baixa Justamente por ser um polo alternativo E a gente quer realmente Que a cena drag saia do underground Onde venha mais para um local Onde tem a questão da diversidade Onde todas as pessoas De diferentes estilos E etc Se encontram É para gays É para héteros Ou que está suplantando as questões de gênero É mais uma celebração das diversidades Ele é assumidamente LGBT Mas claro que héteros são bem-vindos É um bar Mas também é uma plataforma de arte Onde a gente quer dar essa possibilidade Desses artistas drags Estarem perfumando Estarem sendo vistos Porque geralmente elas vivem mais em festas E a gente está trazendo elas Para um cenário mais diferente A gente se inspirou muito nos bares norte-americanos Onde a ideia é a mesma Pessoas sentadas tomando drinks E aí de repente uma performance acontece De uma maneira bem espontânea A radar vai para um rápido intervalo E logo depois tem mais música e bate-papo Com as gurias da Mulamba Já voltamos Bom, o roteiro ficou por minha conta A radar de volta E como eu já falei Aqui no começo do programa Hoje tem mais uma edição do projeto Noites Morro Estoque Lá no Pinião Se apresentam as gurias Que estão aqui fazendo o som A Mulamba Juntamente com a orquestra Fiorenta E fechando a noite Dançarina, performer, atriz, cantora E terrorista de gênero Linda Quebrada Chegou agora correndo, Lin Em Porto Alegre pela primeira vez Então está sendo super assediada também Isso, Lin? Ah, nada disso Estou adorando O pouco que eu vi Já estou recebendo muito carinho Muita admiração por toda a galera Aí, né? Muito gostoso Bom, vamos falar um pouco Dessa apresentação Na realidade Sobre a tua musicalidade como um todo Você acabou de tirar o MC Do teu nome Então, tipo A tua sonoridade Continua sendo associada com o funk Mas é muito mais do que isso A tua sonoridade, Lin Por favor Não sei se muito mais do que isso Porque o funk pra mim Ele é... Eu tenho o máximo respeito pelo funk Acho E justamente por isso Na verdade Até que eu compreendo Que eu não sou necessariamente uma MC Né? Na verdade eu estou MC Né? Fazendo isso Eu estou cantora Nem necessariamente sou cantora Mas estou aí navegando pelos caminhos da música E acabei tirando MC Na verdade Mas por causa de uma pluralidade Nas minhas manifestações artísticas Enquanto outras coisas que eu faço também Como performer Como atroz Nem atriz Nem ator Atroz Enfim Bom, e tem até aquele vídeo com 10 minutos Que é um vídeo muito interessante Que tu acaba misturando todas essas Múltiplas Possibilidades Do teu manifesto Enquanto pessoa Se podemos dizer isso Sim, sim E foi muito especial Principalmente enquanto ação Porque pra mim blasfêmia Ele é Uma ação Blasfêmia é verbo E é a minha ação no mundo No sentido de manifesto Ele é Protesto E ele é em si já Uma ação E não só a representação Daquilo que está lá enquanto imagem Mas pra mim Tem a importância também de ser Essa manifestação E essa minha expressão no mundo Junto com todas aquelas outras mulheres Que participaram no vídeo E que estão junto comigo Construindo essa rede Eu falei que o blasfêmia É um manifesto De Teu enquanto pessoa Porque Concerna em todas as coisas Que tu é Enquanto mulher trans Enquanto periférica Enquanto negra Tudo está ali É um manifesto Do que a pessoa é E cada um carrega uma série de coisas Que tem Ou não Botar pra fora Exatamente Exatamente E Passa pelos reais efeitos De 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 se ser quem é E com blasfêmia Eu consigo ter o encontro Com todas aquelas outras mulheres Com todas as Mulheridades Que estão ali presentes Todas as manifestações Do feminino Marcado naqueles diversos corpos Com todo o seu contexto Com todo o seu histórico Então pra mim Blasfêmia é importante Pra mim Blasfêmia é uma ação E é algo que eu fiz Pra mim também Pra me curar Pra me proteger Pra me fortalecer Mais do que pensar E fazer isso só pro mundo Ele é pra mim E tem uma Apesar de ser um manifesto individual Ele tem uma super força Coletiva Porque A ideia da representatividade Muitas pessoas Passam pela mesma situação Ou situações que estão retratadas No blasfêmia Ou que tu luta contra Sim Eu acho até mais do que Representatividade Eu acho que a representatividade Às vezes ela acaba sendo Um pouco perigosa Porque ela nos deixa Num lugar mais confortável Então Já tem uma pessoa Que tá fazendo Que eu me identifico Então eu me sinto representada E eu consigo ficar Até me acalmar Vamos dizer assim Mas eu acho que Blasfêmia Eu queria que fosse Eu quero que seja também Motor E de impulso Pra que outras pessoas Também ajam Sobre o seu entorno Pra mim ser artista Tem a ver Não com palco Não com necessariamente Cantar Pra mim ser artista Tem a ver com você Criar sobre a sua própria existência Sobre a sua própria vida Então eu acho que Mais do que representatividade Eu penso em participação Em atividade mesmo Falando em participação Tem uma maneira Da galera te ajudar A produzir o próximo disco Usando o funk A musicalidade Ainda como suporte Pra todas essas questões Que tu traz Que é um crowdfunding Que tu tá fazendo Que tá lá no que cante Exatamente Então é o primeiro É o primeiro álbum Pajubá Que Pajubá é conversa Pajubá é resistência É linguagem de resistência E esse Pajubá Em específico É a minha conversa São as minhas músicas Enquanto resposta Ao mundo São as minhas músicas Enquanto resposta Ao que eu vivi E Pajubá pra mim É mais uma vez Essa comunicação Esse diálogo direto Com as pessoas Falando as coisas Que eu acredito E é isso Eu acho Bom, pra gente Encerrando E já Pra só ir se preparando Como vai ser O show de hoje Tu vem com o DJ Vem com toda A equipe que te acompanha Normalmente Como é que vai ser Essa noite Vem com a equipe da Quebrada Quebrada inteira Eu quase que não consigo chegar Gente Fiquei presa no aeroporto Perdi voo Mas tô aqui Fiquei super ansiosa Querendo muito chegar Quero muito fazer Esse momento acontecer Esse encontro É a primeira vez Que a gente viaja Assim Pra longe Com a banda toda Também Com o percussionista Com a Jupe do bairro A minha back queen vocal Com o DJ Enfim E a gente tá muito feliz Eu tô Quero fazer acontecer Junto, né? Bom, obrigado Pela tua presença Correu Mas conseguiu chegar Aqui a tempo E a gente passa Então pro outro lado Dessa Esse grande momento Da noite Que também O pessoal da Mulamba Então vou pedir Para as gurias Fazerem mais um som Pra nós Bora Que calma Que calma Que ela tava Eu aqui Toda apressada Encanada Que calma Que ela tava Eu aqui Toda apurada E não dá nada Dançando o ritmo Da vida Daqui pra frente Atrás Vem, vem Feche a vida Quem cê sabe É vengar Seguindo o mundo O caminho Da gente A lida Não mete medo Perdoa-se 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 Eu me descuidei E adoeceu E adoeceu Não dá nada Não dá nada Não dá nada Dançando o ritmo Da vida Aqui pra frente Atrás Vem, gente Veste a vida Quem cê sabe Vem, vem, cá Seguindo o mundo O caminho Da gente A lida Não mete medo Vem, quem cê sabe Eu me descuidei Ela acalma Ela acalma Ela acalma Me interessa Ela acalma Me apressa Ela acalma Me interessa Ela acalma Me apressa Sua alma Me atrai Ela acalma Me interessa Ela acalma Me apressa Sua alma Me atrai Tchau, tchau. 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 Tchau, gurias. Eu quero falar. Fala, fala. Aliás, eu sou daqui, viu? A Cacau é de Pelotas, eu daqui de Porto. E vai ter a Orquestra Fiorenta, que é demais. Nossa, vem logo depois da gente. Também é super exótico, né? Aquela coisa, aquele figurino sexy, sensual. E todos os estilos brasileiros estão dentro daquele repertório. É um show bem pra cima. Vai ser... Nossa, hoje eu nem sei o que te falar. Vai ser incrível. Não tem roupa pra isso. É, eu acredito que muito provavelmente, não só pra quem tá na plateia, mas também pra vocês, essas trocas são fundamentais, né? Tipo, no caso, até o Orquestra Fiorenta também tá lá no Paraná com vocês. Tipo, alguns membros são comuns das duas bandas, mas viajar e trocar com outras bandas também tem sido importante pra vocês nessa construção de carreira aí, de sonoridade também. É, eu sou de Belém do Pará, né? Então, isso já fala um pouquinho. Eu moro em Curitiba há 12 anos já. Mas, assim, é uma mistura. E a Fiorenta, ela é bem isso, assim. Desde o Carimbó, a Milonga, a gente conversa. Então, é legal ter esse intercâmbio com a MC Lin, enfim, Lin, só agora, Linda, quebrava. E a gente conhecendo, na própria van, a gente vem criando, vem misturando a Cacau, a compositora linda, com o Bernardo, que também é da Fiorenta. Então, vira uma banda só, mas hoje no show vocês vão ver que são coisas completamente diferentes. Bom, então eu queria agradecer a presença de vocês aí, certo? Obrigado pelo som aí e um bom show pra vocês. Então, a gente vai reforçar aqui o serviço aqui, pra eu poder lembrar. Aqui, ó, pra fechar o radar de hoje, mais uma das atrações do show dessa noite. Na Opinião, a gente confere pelo menos um trechinho do clipe da música Juvevê, da também Curitibana, Orquestra Fiorenta. E a gente volta amanhã com mais uma edição do Radar. Tchau, tchau. E a gente volta amanhã com mais um trechinho do clipe da música Juvevê. E a gente volta amanhã com mais um trechinho do clipe da música Juvevê. Ela é do Jovevê. Ela é do Jovevê. E a gente volta amanhã com mais um trechinho do clipe da música Juvevê. E a gente volta amanhã com mais um trechinho do clipe da música Juvevê. E a gente volta amanhã com mais um trechinho do clipe da música Juvevê. E a gente volta amanhã com mais um trechinho. E assimiki. E a gente volta amanhã com mais um trechinho do clipe.